É, 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 é amor Vou te dar só amor Eu te falo pro raqueiro o que você quer É, 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 amor Vou te dar só amor Chegou em casa, tá cheirosa Rocha sozinha e sensual Hoje eu vou querer fazer com você Só quer o amor e mais nada Eu toco qualquer parada Hoje eu vou querer fazer com você Eu te falo pro raqueiro o que você quer Quer, quer amor Vou te dar só amor Eu te falo pro raqueiro o que você quer Quer, quer amor Vou te dar só amor Chama na bota o raqueiro Isso anda é pisadinha totalmente diferente, viu? FP 2022 Fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só amor Eu te falo pro raqueiro o que você quer Quer, quer amor Vou, vou te dar só amor Chegou em casa, tá cheirosa Rocha sozinha e sensual Hoje eu vou querer fazer com você Só quer o amor e mais nada Eu toco qualquer parada Hoje eu vou querer fazer Yeah, yeah Eu te falo pro raqueiro o que você quer Quer, quer amor Vou, vou te dar só amor Eu te falo pro raqueiro o que você quer Quer, quer amor Vou, vou te dar só amor Chama na voz E o telefone pra contato é o 919-0547 Fala com o VM Produções de Eventos Contrato esse show pra sua cidade Arrocha uma produção de eventos Vamos, mais uma de forró Recordando as antigas, hein? Isso é um depisadinho Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para picar Vou bater palma duas vezes só para agitar E bote a mão no joelhinho, pode rebolar assim, ó Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para picar Vou bater palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar assim, ó Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Faz manivela Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, baixar mudinha e solta o grito Se anda pisar, ele fereza Música do DJ maluco Em nome do álcool, mas o sonho é ver É o chefe Arrocha aí, o Eriboa do Sonho Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para picar Vou bater palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para picar Vou bater palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, baixar mudinha, faz manivela Bate palma, baixar mudinha, bate palma, baixar mudinha, bate palma, baixar mudinha E solta o grito ou bota descendo né garotão Do AG Studio Manda um abraço todo especial para a galera da Paraíba E o parceiro Antônio Gomes Produções Uhô, pegada de vaqueiro Segura no forró Ei, que se anda é pisadinha gravando Seu EP novo de vaquejada Vem que é vai, anda é garotão Vaqueiro, regom de forró A dança das paredão, J.B. lá se dá Tá pé de paredão, ramada Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Vou apurando o amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procura observar ao seu redor Que ao teu lado eu tô Entendo que te fiz acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Amor, amor, amor Amor, amor Eu canto, bebo e choro Por causa desse amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Eu canto, bebo e choro Por causa desse amor Esse anda é pisadinha diferente Ming, Havaí, aqui é estúdio Em nome de Fé de Barbechou Que também tá apanhando o vaqueiro É o parceiro, o aqua do sol Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Vou apurando o amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procura observar ao seu redor Que ao seu lado estou Entendo que te fiz acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo É assim, ó Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Eu canto, bebo e choro Por causa desse amor Amor, amor, amor Amor, amor Toco o vaqueiro Toco o vaqueiro aí no paredão do ar Eita, pegada de vaqueiro Chama meu parceiro, o aqua do sol Amor, amor Tamo junto é o vaqueiro Boa de forró Oi Oi Ei, que cena é pisadinha totalmente diferente Na pegada do raqueiro Me toca aí, paredão J.B. Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Aí o meu amor tomou um copo de vinho Tá chapada, tá doidona, descendo até o chão Ficou o rio bonito, pensei na situação E vai descendo, descendo, perdendo a linha Devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Ela não para de dançar e vai subindo, subindo Joga na pegada Amor, assim não dá Eu gosto de você, 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 você 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 Joga na pegada, Raquel Vinga, Bahia, gestude Onda abaça o paredão ramalho, alô, ó que foi do sonho de evento Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que, meu amor, perdi um copo de vinho Tá chapada, tá maluca, perdendo a coordenação Que corvinho bonito, pense na situação e vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vem subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vem subindo, subindo Ela não para de dançar Amor, assim não dá Eu gosto de você, 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 você 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 Joga lá, pegado, Raquel Manda um abraço pro meu apoiador Fred Barbechope lá no Poço do Rui Melhor cabeleire da região Manda um abraço pro empresário Vanilson Marques, Produções de Eventos Contrata esse show pra sua cidade Joga! Alô, galera dos paredões Deixe seu joinha e se inscreva no canal Uhul, pegada de vaqueira e sendo é pisadinha É bem vaquejada, 2022 Manda um abraço pro galera do Poço do Rui Que tá sempre apanhando o vaqueira Uhul, levanta cedo, cala a puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr e tô cantando Tá humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E se manda a cela eu mostro que eu mereço o meu toféu Olha que eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Um pessoal e uma galera animada Que gosta de vaquejada tá em brasa me esperar Um pessoal e uma novinha arrumada Que gosta de vaquejada tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma vaqueira Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A minha sina é a poça da natureza Mulher bonita e a vaqueza do vaqueiro desse perfume A minha sina é a poça da natureza Tenha senha certeza eu vou dar conta disso tudo Olha que eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Um pessoal e uma galera animada Que gosta de vaquejada tá em brasa me esperar Eita, pegada Manda a base do parceiro Paredão JB na cidade da pedra Paredão Ramalho Paredão do Alas Guedes Toca o raqueiro aí Bora, Bel Leal do Feito, pancadão Tamo junto, meu compadre Uh, levanta-se do galaputa que eu tô conto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já está pronto Eu volto na cela e conto E todos meus toféus Olha que eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Um pessoal e uma novinha arrumada Que gosta de vaquejada Quem gosta de vaquejada tá em brasa me esperar Um pessoal e uma morena arrumada Quem gosta de vaquejada tá em brasa me esperar Eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Um pessoal e uma galera animada Que gosta de vaquejada tá em brasa me esperar Um pessoal e uma novinha arrumada Que gosta de vaquejada Da em brasa me esperar Bota descendo o raqueiro Manda abraço o bar do guerreiro lá no ciclo travessão E o telefone pra contato é o 911-19-0547 Fala com VM Produções de Eventos É o telefone do sucesso É show papai Bota descendo o forró FP 2022 100% raquejada Olha na pegada O raque tá na voz Eita, muito obrigado, meu Deus Mais uma oportunidade de vida Vem a Bahia, rei estúdio Vamos mais um no forró Já organizei minha galera Hoje é sem limite Piseiro tá rolando E a festa é no meu caminhão Os trajes de vaqueiro Bota a cela no cavalo Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As grãs tão bebe Desce até o chão Virando lito E dançando um forrózinho Batendo bota Sobe o poeirão Vaquejada boa Só se for Hoje tem Fecha ligado Paredão na roça Mulher pra dançar Hoje tem Fecha ligado Paredão na roça Mulher pra dançar Hoje tem Fecha ligado O Paredão na roça Mulher pra dançar Eita, pegada de vaqueiro Manda abraço aqui pro Paredão JB na cidade da pedra Paredão Paredão, ramalhar, covete Wallace Guedes Do Paredão Roda na pegada Olha lá que hoje é sem limite Piseiro tá rolando E a festa é no meu caminhão Nos trajes de vaqueiro Bota cavalo selado Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As grãs tão bebe Desce até o chão Virando lito E dançando Porrozinho Batendo Bota Sobe o poeirão Vaquejada boa Só se for Hoje tem Fecha ligado Paredão na roça Mulher pra dançar Hoje tem Fecha ligado Paredão na roça Mulher pra dançar Hoje tem Fecha ligado Paredão na roça Mulher pra dançar Hoje tem Manda abraço Meu primo É Deilson Martins Toda a galera Da DCA Construções Que viaja pelo meio do mundo É escutando Raquete Pão de forró Alô Regivaldo Oliveira Meu raquete Tamo junto